Vídeo agora pro canal, vamos no cinto né, não sei, foi só que dando ó, vou botar um cinto E eu tô aqui na Presidente Kennedy, no sentido UENF, vou lá no UENF agora Pra você ver como que tá aqui, esse lado de cá agora tá um loteamento novo Esse lado direito aqui, o pessoal joga lixo aqui, só livros, entendeu, agora isso aqui virou um lixão aqui do lado de cá Mas, do lado esquerdo que você tá vendo que é o Cepop, tá bom E do lado aqui direito, tem os condomínios ali de luxo e tem aqui o novo loteamento aqui ó As máquinas tão ali trabalhando ali, a direita, o loteamento ali Essa área do joga aqui tá crescendo, agora a gente vai, aqui de reto aqui, a direita, você vai pra Grussaí, Atafona, São João da Barra E aqui à esquerda você vai cair lá na UENF, é onde a gente vai agora Esse pedaço aqui é muito perigoso, esse cruzamento que bate carro direto, tem que tomar muito cuidado aqui Cuidado mesmo É Aqui do lado aqui é o Saldanha, tem o Saldanha da Gama Olha o sol lá Aqui é o Sindicato dos Bancários, tá O Sindicato dos Bancários Aqui é a sua direita Ah, do lado aqui do Cepop nós temos o Aframuart e a Sede Campestre Aqui ó Do lado seu aqui ó Direito E pra você que não sabe, nunca veio Nós temos aqui do lado direito Aqui ó, do lado direito passou a Multiprase Tá, aqui onde faz vários eventos E temos aqui um novo condomínio aqui do lado também Então, aqui Condomínio Daqui pra lá, do lado esquerdo aqui é o Condomínio Doutor Elias Depois vem ali o Mondrian Life Tem o privilégio lá na frente, condomínio de luxo também É, tem agência de carro ali E aqui do lado direito aqui ó Todo esse pedaço aqui já começamos a UENF Que é um enorme A UENF é muito grande Nós vamos Nós estamos no Alberto Lameu É que essa pista aqui tá um luxo na esquerda Tá Aqui é a Aspen, né Aspen, a Chevrolet Do lado é o condomínio Aqui nós temos o contorno Que esse contorno aqui pra esquerda Você pegando reto toda a vida Você vai sair lá no Shopstrada Tá É Arthur Bernardes Ela começa aqui Ou termina aqui, né Sim É Arthur Bernardes Então vamos lá Nós vamos Tirar uma setazinha aqui pra esquerda Pra direita Vou dobrar pra trás Agora a gente vai entrar direito aqui A gente vai entrar na UENF Aqui praticamente tá quase no meio, né Da entrada Porque lá embaixo tem uma outra entrada também A UENF é enorme Eu vou entrar na direita aqui A direita aqui eu vou sair dentro da UENF Aqui eu já portaria Ali são vários Muito grande isso aqui Olha como que isso aqui é grande Fora que pra trás aqui A parte de trás aqui tem muita coisa Que o pessoal vem pra caminhar Pra Deixa eu passar aqui Senão eu vou acabar tropeando Aqui ó O pessoal vem pra caminhar Pra tirar foto Às vezes fica aqui do lado esquerdo Acampando um pouquinho Ó Eu vou Vou dar um giro lá Que eu tenho que parar aqui ó Eu tenho que parar aqui Pra pegar o pessoal aqui Dá pra você ver o tamanho da UENF Muito grande a universidade da UENF É muito grande Aqui eu vou dar um giro aqui Pra eu voltar Pode passar E aqui tem Pra lá Se eu entrar aqui Eu vou ter que dar uma volta muito grande Lá embaixo Então eu vou voltar aqui Outra hora eu faço devagar um vídeo Bem Bem legal aqui Pra vocês verem Tá Então Você vê lá embaixo Lá é muito longe Muito longe Muito longe Aqui eu vou Vou entrar de ré Pra poder você ter uma visão De frente pra lá Vou tirar o celular aqui pra você Uma visão Vou entrar de ré aqui Porque se eu entrar de frente Eu vou acabar filmando os carros Vou entrar de ré aqui Ó Aqui é muito grande Agora eu vou Sair Pera o celular Eu vou entrar ali Tem isso aqui também Eu vou mostrar pra você Ó Fora a portaria lá Isso é muito grande Isso aqui É enorme Um abraço aí Até o próximo vídeo Vamos lá Tchau 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 Obrigado.